Olá, Regiane. Boa tarde a você e a todos os ouvintes do jornal Rotativa Sonora. Eu trago informações aqui no boletim sobre polícia, isso mesmo, e acidentes. O primeiro eu vou começar com um acidente em Palmital, que deixou uma pessoa ferida após um pneu estourar. Eu tenho imagens, o Helder vai colocar na tela do Rotativa para você, e eu conto essa história, um acidente de trânsito registrado na rodovia Nelson Leopoldino, aqui no município de Palmital, deixou uma pessoa gravemente ferida. Isso aconteceu no final de segunda para terça-feira. Segundo o apurado, o acidente aconteceu após o pneu de um dos carros furar, fazendo com que os dois batessem bem na hora de uma ultrapassagem. A colisão provocou ferimentos em uma das vítimas, que foi socorrida pelos bombeiros de Cândido Mota e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do SAMU. Uma equipe da Polícia Rodoviária também compareceu ao local para auxiliar no atendimento e registrar o ocorrido. A vítima ferida foi conduzida ao NAR, do Hospital Regional aqui da cidade de Assis. A gente não tem informações atualizadas sobre o estado de saúde dela. A reportagem também não conseguiu apurar as placas do veículo para identificar as cidades, porque o impacto foi tão grande que não se encontrou. Os veículos que se envolveram no acidente foram uma Saveiro Vermelha e um Corsa Branco. Está aí esse carro aqui para você, uma Saveiro Vermelha, que está no meio do Matagal. E esse impressionante que até é um meio barranco. Para você que está na audiência da TV comigo, na Rádio Difusora, você que está no rádio, eu estou mostrando um carro capotado com as rodas para cima, que é o Corsa Branco, que até foi em cima de um barranco. Imagens impressionantes. E o que aconteceu agora, a gente fica aí na expectativa para saber o estado de saúde dessa pessoa. Tudo por causa de um pneu que estourou. Então a gente deixa esse alerta também aqui no Rotativa Sonora em relação às pessoas cuidarem da manutenção do veículo. Bom, agora eu vou de um outro acidente que caiu aqui na nossa rede também de comunicação pela Rádio Difusora, da Polícia Rodoviária Federal, na Transbrasiliana 153, que é mais próxima aqui de Ourinhos. Mas as imagens impressionam. Infelizmente, o motorista morreu. O motorista morre em acidente entre Campos Novos e Ribeirão do Sul, aqui perto da gente. Um trágico acidente envolvendo um caminhão e um veículo Ford Export resultou na morte de uma pessoa na tarde de ontem, dia 13. A colisão frontal ocorreu por volta das 13 horas e 30 minutos na rodovia Transbrasiliana BR 153, entre Ribeirão do Sul e Campos Novos Paulista. Segundo informações que foram fornecidas pela PRF, que é a Polícia Rodoviária Federal. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas, mas as autoridades relatam que a colisão frontal entre os dois veículos foi o que provocou a tragédia. Infelizmente, o motorista do Ford Export, olha como ficou a Ford Export, está na tela aqui da TV Difusora. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. Já o caminhoneiro saiu ileso desta batida. A PRF não divulgou as identidades das vítimas. Então está aí para você, toma cuidado, está chovendo. A gente está num dia chuvoso, é previsão de mais chuvas aqui nas estradas do Vale Paranapanema. Então você que é caminhoneiro, você que está aí transitando, tome cuidado porque a pista está escorregadia e é problemática, tá bom? Eu tenho uma outra ocorrência da Polícia Civil que realizou a operação Fake Banks nas cidades de Urânia, Garça e São Paulo. E é bom você aqui da região da cidade de Assis ficar sabendo essa operação. Você vai entender por quê. O mês de maio, um empresário de Presidente Prudente foi vítima de golpe ao tentar negociar uma propriedade de grande valor econômico. Na transação, o empresário foi induzido ao erro de pagar mais de R$ 500 mil como forma de garantia da venda. Após quitar os boletos, a transação de venda tomou outro rumo, caracterizando um golpe. Presta atenção. Assim que o boletim de ocorrência foi registrado, a Central da Polícia Judiciária iniciou as investigações. Três suspeitos foram indiciados, sendo um da cidade de Urânia, um de Garça e outro lá da capital paulista. Com o objetivo de colher provas e dar prosseguimento às investigações, realizou a operação que na capital contou com o apoio do DHPP e das respectivas delegacias. Segundo Matheus Nagano da Silva, delegado responsável pelo caso, o resultado da operação com a apreensão de documentos e um notebook que está na tela para você, será fundamental para individualizar a conduta dos autores do crime. Então, se você está recebendo ligações aqui da cidade de Assis e também da nossa região de pessoas querendo vender áreas, terrenos para empresários, tome muito cuidado. Aí você fala assim, Jerônimo, eu não vou cair num golpe desse. Mas você não tem ideia da capacidade de convencimento dos golpistas. Por isso que a polícia fez essa operação para tentar desarticular essa quadrilha que vem causando grandes prejuízos aos empresários aqui do interior do estado de São Paulo. Então, segue esse alerta para você aqui que está nos ouvindo na região da cidade de Assis. Bom, eu vou trazer um último destaque que é até um apelo. O que aconteceu? Uma motocicleta, que é uma motoneta, ela foi furtada dentro de uma garagem na cidade de Assis, aqui na Coab 4. O Helder vai colocar as imagens para a gente na tela. É essa motoneta aí. O que aconteceu? Foi na madrugada de ontem, a moradora Rafaela do Carmo teve sua motocicleta furtada dentro da garagem de sua residência, localizada na Coab 4, próxima à rodovia de Assis. O incidente deixou a proprietária surpresa e também preocupada, uma vez que não há informações sobre suspeitos ou até testemunhas do ocorrido. De acordo com Rafaela, a motoneta foi retirada de dentro do seu quintal durante a madrugada. No entanto, não foram encontrados vestígios de arrombamento ou qualquer sinal de infração. A garagem possui um portão eletrônico que estava fechado, mas, de alguma maneira desconhecida, o autor do furto conseguiu abrir o acesso. A motocicleta em questão é essa Honda Bis 2019, de cor preta, com a placa EUR 9380. Vou repetir, placas, é placa, né, veículo EUR 9380 da cidade de Assis. É uma Honda Bis 2019. Eu fui pesquisar o valor de mercado dela, entre R$ 9,5 mil e R$ 10 mil. Rafaela imediatamente registrou um boletim de ocorrência sobre esse furto. E agora faz um apelo à comunidade, você ouvinte difusora, para obter a ajuda da localização do veículo. Qualquer informação que possa ajudar, ligue o 9-0, que a polícia já está acompanhando o caso. Triste, sabe por quê? Tem acontecido muitos furtos de motocicletas e, normalmente, motocicleta é um meio de locomoção para trabalhador, fazer seus cursos. Então, assim, é um meio de um custo baixo, que dá pouca manutenção, o combustível também é bem econômica e, quando você tira um tipo de ferramenta como essa da pessoa, faz muita, mas muita falta. Então, qualquer informação é muito bem-vinda. Bom, esses foram os destaques aqui do Boletim Policial pelo Jornal Rotativa Sonora.